Vida só tem uma, caixão não tem gaveta, o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Estes são alguns dizeres populares que servem para resolver questões a respeito do uso do que fazemos do nosso suado dinheirinho. Mas e você, o que pensa disso? Será que existe uma regra simples para elucidar essa questão? Acompanhe na nossa reportagem. O dilema entre guardar dinheiro e curtir a vida mexe com a cabeça de muita gente. Algumas pessoas vivem todos os momentos intensamente, sem se preocupar com as contas a pagar. Se você só trabalhar, trabalhar, trabalhar e só segurar dinheiro sem ter um lazer, você vai estressar. Já outras só compram o que está dentro do limite salarial. Dinheiro é suor e a gente que bem souber não joga dinheiro fora. Para a economista Luciana Caetano, a melhor maneira de fazer uma poupança é manter a disciplina financeira, principalmente quando se deseja adquirir um bem com um valor mais alto, como um carro, uma moto ou um eletroeletrônico, por exemplo. Todo mundo guarda projetos na vida, ou de comprar uma casa, ou de comprar um carro, de se formar, ou de fazer um curso, enfim. E é isso que vai definir o momento certo de gastar ou o momento certo de poupar. Wagner sabe disso e diz que hoje em dia foge da curtição para economizar um dinheirinho e manter o orçamento doméstico sob controle. Antigamente não, eu gastava mais porque eu não era casada. Hoje em dia não, eu economizo muito. Eu sou vendedora, eu tenho que obter metas para conseguir algo na vida, porque senão cai tudo embaixo mesmo. A questão não é se é mais vantagem gastar do que economizar. A questão é, eu estou precisando hoje, com urgência, gastar, ou hoje eu tenho uma folga e eu posso guardar um pouquinho para o futuro. A gente curtir a vida e guardar dinheiro, o senhor prefere o quê? Os dois. Bom, Fábio, economicamente falando, existe uma resposta para esse dilema? Veja só, essa questão é um problema muito pessoal das pessoas, depende muito da renda das pessoas. As pessoas só podem poupar da satisfação das suas necessidades e depois o que sobe, então isso é poupança. Então, o brasileiro não tem realmente o costume de poupar, e ainda mais porque nós vivemos uma cultura do consumismo. No Brasil, principalmente sobre a influência da economia americana, da sociedade americana, em que a gente importa muitos valores e muitos, digamos assim, comportamentos. E, além de tudo, as práticas do marketing empresarial, ou seja, da propaganda, elas levam as pessoas a consumirem mais, até mesmo por impulso. Então, o brasileiro, culturalmente e tradicionalmente, não tem o hábito de poupar. Agora, é evidente, se as pessoas puderem gastar e guardar um pouco de sua renda, ela faz bem, porque essa poupança é o que nós chamamos de um consumo que está sendo adiado para o futuro. Então, de certa maneira, isso é interessante. Agora, do ponto de vista individual, do ponto de vista econômico, no geral, que a gente chama macroeconomicamente, se todo mundo deixar de gastar, então o José da merceria vai deixar de vender, a empresa que fabricou o produto do seu José vai deixar de produzir, vai deixar de empregar, então vai deixar de gerar emprego, a renda cai, então a sociedade vai perder com isso. Então, é uma coisa meio contraditória. Se todo mundo poupar ao mesmo tempo, a economia, ela entra em recessão. Agora, se um ou outro começar a poupar a partir da renda que tem, que é bom, de qualquer forma, e adiar esse consumo para frente, ela é, de certa maneira, satisfatória para que as pessoas possam resolver problemas de médio e curto prazo. Bom, muita gente vive esse dilema, de não saber se guarda ou se gasta, mas a gente também tem que levar em consideração que aqui no nosso Estado, grande parte, muita gente não tem sequer como fazer essa escolha, porque não tem renda. Esse problema no nosso Estado, ou seja, é sintomático. Se a gente pegar os dados da poupança do Estado de Alagoas, que são divulgados pelo Banco Central Brasileiro, a poupança em Alagoas é muito baixa. Isso reflete o quê? Ou seja, reflete a situação de mais de 48% da população alagoana, ela vive com menos de um salário mínimo. Ou seja, é muito baixa a renda em Alagoas. Então, ela é muito baixa, então, do outro lado, tem uma concentração de renda muito alta. Essa concentração de renda, essas famílias, elas poupam, elas acumulam, digamos assim, riqueza na sua forma material e, às vezes, exporta dinheiro aplicando lá fora. Então, o que resta, que o que circula em Alagoas, realmente, em termos de renda, é muito pouco. Ok, Fábio. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado também, Maria. E o da sua conta de hoje fica por aqui. Você também pode participar do nosso programa com críticas, dúvidas ou sugestões. Mande um e-mail para a da sua conta dve arroba gmail.com. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho